Música Encerrando as ações do mês que marca as atividades de prevenção ao câncer de próstata, o Univem promoveu na última semana a palestra com o nutricionista Jefferson Cristiano Jacinto dos Santos, mestrando em Envelhecimento Humano pela FAMEMA. O objetivo foi conscientizar os colaboradores sobre a importância dos exames de prevenção e orientá-los sobre alguns alimentos funcionais e temperos que ajudam a prevenir a doença. Segundo o nutricionista, adotar a alimentação saudável, fazer exercícios físicos, não fumar e manter uma boa qualidade de vida ajudam a diminuir os riscos do câncer de próstata. Melancia, goiaba, tomate contém licopeno, substância antioxidante que ajuda a inibir alterações do DNA das células que provocam o surgimento do câncer. O tomate então é campeão, cozido melhor ainda. Univem na campanha de prevenção ao câncer de próstata. Previna-se!